E aí meus amigos jogadores, trago mais um teste para vocês do Yuzu Android Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem que já vai estar me ajudando bastante E lembrando a vocês que vou estar deixando fixado nos comentários a conta clod do canal e o telegram do canal Desde já, muito obrigado a todos e bora para mais um teste E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 E aí E aí